Hey amigos do canal Microsoft, aqui é a Rede Microsoft, canal de automobilismo brasileiro do canal de game. Espero muito que vocês tenham gostado aí do que a gente tá acontecendo. Faltam três corridas pra gente acabar o Fórmula 1 2019. E mano, conto com vocês, beleza? Dia 6, meio-dia e 15, vai sair o Fórmula 1 2020 aqui no nosso canal, beleza? E lembrando que depois que ele sai meio-dia e 15 da segunda-feira, do dia 6, às 15 horas eu vou começar uma outra carreira na The Live, ao vivo, que é o primeiro link da descrição. Lembrando a vocês que eu não sei se eu vou conseguir postar as três últimas corridas que faltam do Fórmula 1 2019. Então creio que sábado ou domingo iremos transmitir também na The Live as últimas corridas pra gente ser campeão aqui, né? Porque falta só dois pontos. Ou não, né? Ninguém sabe. Porque tem Estados Unidos, Brasil e Budap, só. Estados Unidos a gente vai agora e eu conto muito com vocês, beleza? Então deixa o like, você que gosta da série. Mano, a série tá com muito pouco like. Vamos tentar bater esses likes aí, beleza? E mano, nós estamos dois pontinhos atrás de Lewis Hamilton. É isso mesmo. E mano, a gente pode sim ser campeão dessa edição aqui que a gente começou por baixo, lutou e conseguiu aí chegar longe. Estados Unidos não é uma corrida das que eu mais sou apaixonado, mas vamos tentar aí chegar numa boa qualificação e fazer uma boa corrida também. E pra isso eu tenho aqui os meus chefes de equipes e comentaristas. Vamos primeiramente, manda um salve, Léo, pra rapaziada. Salve, gente. Ô, na moral, eu achei que tu tava gravando um story pra o teu Instagram quando tu começou. Sério? Quando tu começou com o bordão, eu falei, ué, mas ele tá gravando story. Então, rapaziada, vamos lá, vamos lá, vamos focar aqui, Léo, vamos focar aqui. O Léo também tá fazendo vídeos de Fórmula 1, só que em 2018. E dia 7 ou dia 10 ele também vai começar a fazer o Fórmula 2020. O 2020, então já se inscreve lá, porque eu vou começar de um jeito, ele vai começar do outro, pra vocês acompanharem os dois canais, beleza? O canal do França também tá aí na descrição, creio eu que ele vai gravar a Fórmula 1 2020 também, beleza? E o PH, eu acho que não sei se tem canal. Tem canal, PH? Tem, não tem? Tem, eu só, eu tenho. O PH, se ele ficar mais vezes aqui como chefe de equipe da gente, a gente vai botar ele aí na descrição. Eu já tô pegando aqui o acerto aqui pra você, Soft, já vou avisando que a pista vai ser complicada. Vai ser complicada. Lembrando, ô Léo, pra quem não sabe, o PH, ele corre no profissional junto com o Chidori. Então, o cara é sinistrão também. Então, vamos lá. O Léo me passou um setup aqui, que o setup tá até bacaninha, tá ligado? Só que se o seu tiver melhor, né, Léo? Vai fazer o quê, né? Que eu e o Léo somos... Não, é eu... A gente faz assim, se não manda o setup pra gente, a gente procura um pra ver se o Michael vai se adaptar. Se ele não se adaptar, vamos atrás de outro, porque senão não dá barro não. Você corre o mesmo estilo que o Chidori, né, PH? Então, eu acho que o seu setup... Mesma coisinha. Então, você vai me ajudar, então. Vamos lá, vamos... Me dá um setup lá legal aí. Me dá um setup bacana aí. Já tô pegando aqui pra você, Soft. Beleza. A pista dos Estados Unidos, durante a corrida, já vou dando a calma, vai ser uma pista que vai superaquecer seus pneus dianteiros. Principalmente no setor 2. Ah, não, tá ok aí. Tá vendo, rapaziada? Chefe de equipe aqui, trabalha certo. O PH vai ficar na parte... Porque o Chidori foi despedido, você tá ligado, né? É, o Chidori... Hein, Léo? O Chidori foi despedido. Pois é, não tava comparecendo, não tava daquele jeito, que ele não vai... Aí, agora, nós contratou o PH, que também anda do mesmo jeito. Ele tá colocando também muito atentado. É. Aí, o que que acontece? O PH, ele também é a parte técnica e o Léo é a minha parte de freia, Maicon. Calma, Maicon. Relaxa, Maicon, tá ligado? Parte psicológica. A parte psicológica. E o França é o comentarista, né? Edu e amigo da Rede Globo. Vamos lá. Tô aqui já em aerodinâmica, o PH. É... 4 e 5. 4 na dianteira e 5 na traseira. Olha a diferença que isso aqui tava. É, só vai falando os números, o PH. Não precisa falar. É, tá bom. 60 e 78%. Beleza. E agora? Geometria de suspensão. Menos 2,50 e menos 1 grau. Certo, de baixo. Também, do jeito que tá aí. Do jeito que tá aqui. Beleza. É. Suspensão. 3, 2, 6, 6, 3, 4. 3, 4. Beleza. Freio. 86 e 55. 55. Pneu. 23 e 21. 23 e 21. Ó, 21 ponto o quê? Ponto 1, acho. É, 21,0 e o... Não, 21,1. 21,1. É, tá certo. E o 20... E o dianteiro é quanto? 23? 23,0. É. Beleza. Tá certinho. Show de bola. Vamos salvar o acerto. Em cima... Não, vou salvar em cima não. Vou colocar aqui, ó. Eu... É, faz uma comparação aí, se você gosta. Eu... PH. Então, mano, temos mais um... Temos um camarada de parte técnica. Se você pega esse setup aí pra você fazer Estados Unidos, creio eu que vai ser bacana. Aclimatação da pista eu fiz. Vamos fazer um ritmo de classificação. Objetivo de... Gerenciamento de RS. Gerenciamento de RS. Vamos lá. Graças a Deus que no Fórmula 1 2020 não tem gerenciamento de RS. Graças a meu pai eterno. Aí eu fico chateado. É. É só você aperta o botão de ultrapassagem e vai embora. Vambora. Spoilerzinho já, né, mãe? É, já deu um spoiler, né? Já deu um spoiler pra galera de como que tá. É só você apertar o botão de ultrapassagem. É. A última curva você pode fazer de terceira. Antes de dar a reta principal. Essa curva aí você pode fazer de segunda, freando um pouquinho antes da linha vermelha. Esses S sim aqui em alta, mano. É o que mais me regaça no Fórmula 1, sabia? É, pode colocar a quarta aí, pode manter. É. Eu joguei a terceira sem querer, mas é valendo. Soft. Nessa descida aí, depois desse S, os pneus vão estar super aquecidos. Então eu recomendo você frear um pouquinho antes da linha vermelha pra você não passar direto na frenagem, durante a corrida. Tá bem? Tá na polícia, rapaz. Tá na polícia. Meu Deus do céu. Não sei onde é que eu vou. Ó, tá bom. É assim, ó. Pode fazer S-mielo de segundo, se você quiser, soft. Tá, né? Meu Deus, tô apertando a marcha do cara. É porque aí mata muito o carro, é uma... São sequências de curvas em diferenças angulações. Aí pra manter o giro no... O carro no giro ponta tem que ser assim. Aí pode fazer de quinta, viu, soft. E aí terceira. Tem que entender uma coisa. Tu não pode forçar mais pra fazer merda, não. Não, eu não tô forçando. Eu sou meio retardado. Essas marchas aí é a que a gente usa durante a corrida. Eu não tô nem passando a que a gente usa durante a tomada de tempo, não. A qual ele foi. O Michael, nessa sequência de S, você tenta antecipar um pouquinho, tá ligado? Porque aí você não sofre tanto. Nossa, eu tenho um problema. Parece que a minha cabeça não funciona com esse tipo de S. No Japão foi do mesmo jeito, tá ligado? Não, é normal. É porque se você erra o primeiro, soft, você erra todos os outros. Todos os outros, é. Esquece dessa descida aí, que é o amor de Deus. É, é porque os pneus vão estar super aquecidos durante a corrida. No qual ele faz, não precisa se preocupar, não. Oh, soft, é melhor você ficar do lado direito da pista, porque a curva é pro lado esquerdo. Não sabia, não sabia, não sabia. Hashtag muito novo. No e de clam, pô. De clam, pô. Travou a transmissão. Isso é uma travada boa, mesmo. Só fez uma nova janela, ele quer a transmissão. Essa aqui é a quinta, né? Você colocou. É. Para quem não sabe qual o pesadelos do Michael, quem acompanha a série, ele sabe, mas o pesadelos do Michael são curvas de alta e pit stop. E pit stop. É, pit stop. O final forte é de muita gente também, né? Deu um parque. Aí, ó. Se antecipa. Foca, foca, foca agora. Ó, é. É que nem eu te falei, tem que antecipar. Tem um pouco de vermelho ali, ó. Tenta pegar um pouquinho de vermelho, então. Não, é só ele fazer o seguinte. Ele tá seguindo a linha. É só você antecipar a linha. Antes de você ver que ela virou, você já tá virando. Ó, freia mais cedo. Isso aí, ó. Tem que ir mais devagarzinho. Eita. 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 Eu não sei por que eu tô jogando quarta aqui. Mas você vê, quando você faz ela de quarta, sopra bastante. Olha só, quando você for fazer de terceira, você freia um pouquinho antes, que aí você sai mais lançada na reta principal. Vamos dar uma aí, dando set na garagem aqui. Eu, particularmente falando, vamos dizer assim, que eu gostei muito do setup, o carro tá bem muito mais na mão do que tava, tá ligado? É, vamos ver, vamos ver aqui, o bota já fez um em 36, mano. Deixa eu deixar um pouco mais de creep na pista. Vamos dar uma olhada aqui pra ver o que eu consigo fazer, eu ainda tô em segura. Tem um porém, tem um porém, ele fez tudo de macio. Ah, ele tá de macio. Tá de médio. Você tá de médio, você tá de boa ainda. Tá. E você tava fazendo gerenciamento, provavelmente, ele devia tá fazendo ritmo de classificação. Vamos fazer um ritmo de classificação aqui? Aqui. Aí, fellas. Vamos lá. Vamos lá. Tá boa. Eu vou fazer de segundo ali, não tem problema não tem? Não. Mas, se você quiser, a gente faz de terceiro passar e mais lançado, menos troca de marcha. каким também tem guardados aqui ó? Fluido! Uhhh. Eu não vou defender também o�場. Ah, não. Não, tem uma anti do Japão, tem uma anti do Japão, tem uma anti do Japão também, que ele tinha feito, tinha essas curvinhas aí, e tu tava batendo marcha certinho, demorou pra pegar o hit, fica mais na direita, e tem o México também, o México é muito chato. Não, eu já apaixonei com o México. Ah, eu não gostei de México, eu não gosto de México. Você tá maluco, o Guima fala a mesma coisa, mano, eu ganhei no México, com 6 segundos de vantagem, você tem noção do que é isso? Aí é louco. Quem gosta de México também é o Chidora. Chidora, eu não gosto? Chidora, eu também gosto, mais com a última fechada do que com curva de alta. Começou a chuveiro. O carro já tá todo... É, volta pro pit, volta pro pit, volta pro pit. Volta pros blocos. O carro já era, já era. Perdi a... Eu não tenho mais classificação aqui, não. Começou a chover, irmão. Deu ruim. Pra começo de conversa, tudo isso vai chover na corrida? É, não. É mesmo. Volta lá, volta lá. Eu tenho acerto pra chuva também. Não, tem. Vai não. Vai não. Vai não, vai não, vai não, vai não. Vai não, vai não. Tu tá na corrida ou tu tá no... Não, aquilo ali, tu não tá na corrida. Nossa. Tá. Hã? Tava, tava na corrida. Tu tava na corrida. Tá. Aí, quarto lugar em 37. Não tô me saindo bem? Não. Mas eu tinha que chegar na corrida do Hamilton. Então, vamos rever o nosso top 3. Ah, sim. Bom, bom, bom. Não tá, mas tá bom. Tá bom. Tá bom. Vai colocado. Tá bom. Ó, lembrando a vocês uma coisa. Pra quem fez de médio. Pra quem fez de médio. É. Lembrando uma coisa. Se eu chegar na frente do Hamilton, eu já tô na liderança do campeonato, velho. Tô dois pontos na trás dele. Dois pontos, velho. É, mas tu não pode, digamos assim, chegar em segundo e tu chegar em quarto e Hamilton em quinto. Que daí quem passa é o Bottas. Verdade. Porque o Bottas tá um ponto atrás de Tini. Tá? O Bottas tá um ponto atrás de Tini. Tu tá dois atrás do Hamilton. Então, tu tem que ganhar pro Bottas e do Hamilton. Eu já fiz... Ah, climata... Ah, o clima, né? Que você tá falando. É. Uhum. Não, mas aí não tá. É só lá no... Só na corrida. É só. É só na corrida. Eu vou simular esse trem no livre 3 aqui e a gente vai partir direto pra classificação. Aí depois ele não sabe o que que perde. Não estou pronto. É. Eu sei. Eu não estou pronto. Eu sei que eu não tô pronto. Mas eu acho que na classificação aqui a gente dá umas 3, 4 voltas. Vai dar bom. Eu tenho certeza que tu não tá pronto. Tu tá com medo da pista. Tu tá que nem no Japão. É. É. Mas pelo menos o acerto que eu passei pra ele é o acerto que a gente usa em corrida. Então é um acerto que não vai te matar na corrida não, viu? Só pra ficar tranquilo. Não é um acerto perigoso. Não é um acerto pra fazer volta rápida. É um acerto pra durar durante a corrida. Eu acho que esse é que é o nosso problema, Léo. Que a gente pega os setups aí dos caras mais esquisitos do mundo, né? Só que nós esquece que os caras faz só tempo, né, Léo? É, vocês pegam na tomada de tempo, né? A gente fazia muito isso no começo. A gente pegava o tempo na... A gente pegava o acerto na tomada de tempo. A gente vai... A gente pega a base do acerto dos caras e depois vai testando durante a corrida. Faz grande prêmio. Pra testar. É. Por exemplo, se super aquece muito o pneu, se ajusta a suspensão. Se ele gasta muito combustível, se ajusta na aerodinâmica. Entendi. Aí vai nessa. Então vambora. Então vamo lá. Aqui, eu vou precisar do PH, né? Eu vou precisar muito de você, viu, PH, pra você fazer o de 2020. É que o de 2020 não tem nada, fi. Sabe o que é? Não, é. Ela acha que nós vamos apanhar junto. Mas como eu já tenho uma basezinha, ajuda mais, né? Ajuda mais, pois é. Vai pra pista primeiro e depois deixa dar um grip na pista, daí volta. É. Na verdade, o que eu e o Che a gente faz é o... A gente faz uma volta fria pra esquentar os pneus e depois a gente faz a volta lançada. A gente faz assim. Beleza. É. Eu dei mole de ele ter tirado. É. Aí vai em gerenciamento aí de combustível e coloca médio pra ele andar gastada. E bateria no baixo. É. 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 Você vai dando uma gastada de combo aí. É. 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 Mas o bom que agora o soft faça, talvez não seja a volta mais rápida, mas pelo menos ele já tá reconhecida de como é que vai ficar o carro durante a corrida. E o bom que tem um carro ali na frente ele pega o traçado É, a gente prefere não pegar porque senão fica pegando vácuo E aí atrapalha a aderência Lembrando que agora tu não tá fazendo boca boa, por enquanto soltar Agora tu vai entrar no talo Agora você pode colocar no máximo também Lembra que Você terá muito não trocar de margem Ah, é graça o combustível Ah, mas ele fica quase portando de giro pra arrumar fazer animais E é mais cheio Pode colocar no ultrapassagem em reta Eu uso essa manha, colocar no ultrapassagem Que o carro anda mais nas retas Eu falo isso mesmo Aí durante o miolo da pista, durante as curvas Você pode colocar no volta rápida Que aí não gasta tanto e rende bem também Ah, não faz Ah, não faz Quando você tá atrás do cara, você freia Tipo, um pouco antes da linha ficar vermelha, sabe Pra ter certeza que não vai dar isso Vai Não faz, caca Deixa o cara ir embora Cara, se tu tá vendo que tu tá chegando perto dele Deixa ele embora E na próxima volta tu faz uma volta boa É, é o que eu falo É por isso que eu não gosto de fazer volta rápida atrás de ninguém Porque se o cara da frente errar Ou o cara da frente estiver mais lento Você vai errar também, ó E atrapalha a sua volta rápida todinha Ó, vou fazer uma coisa Beleza Eu entendi tudo que vocês falaram Mas nessa classificação que eu vou fazer agora Eu peço pra vocês silêncio Depois vocês falam pra mim o problema O que que aconteceu Não, beleza Pode ser Show Foca como se tivesse lá naquele início Que tu fazia só uma volta Uhum Tá Beleza É a tua única volta De 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 classificatório É, mas antes de qualquer coisa Rapidão Entra no acerto de carro e tira o combustível, Soft Aperta pra abrir aí o acerto de carro E tira o combustível Isso Agora pode confirmar isso aí Pista cheia Nossa, a pista tá voltada É Eu não classifiquei É Espera uns nove Espera uns nove minutos, se eu não me engano Ela dá uma limpada Eu acho que é por aí É Só que agora, Soft É... quando você sair dos box Deixa o combustível no econômico Porque senão você não vai ter combustível pra voltar pros box Ou pra fazer a volta rápida, entendeu? Não Acho melhor eu já fazer a volta boa Eu vou Eu vou boa Já vou pra volta boa Ah, então você já vai pra volta boa? Vou Tá bom então Eu acho que vou trocar de pneu, vou botar um zero, tá? Tá cheia a pista, já te falei Uai, mas o que que eu vou fazer? Eu não classifiquei mano, eu não fiz tempo ainda, nenhum tempo Eu sei, Mike, eu sei Começa a chover aí, fodeu Não Não vai chover Não te preocupo Deixa, ó Tá esvaziando a pista Dá uma avançada de um minuto mais ou menos Aí Aí pode ir já pra pista Vai Boa sorte, Michael Valeu mano Vambora Tope Tope Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau.